Seu estilo é contemporâneo e seus projetos são reconhecidos pela sofisticação e conforto. Estamos aqui na Estacato Revestimentos do Shopping D&D para receber ela, a nossa queridíssima, que eu estava lourendo de saudade. Aliás, ela foi uma das primeiras profissionais que eu gravei o Arquideia lá atrás, alguns bons anos. Estou falando dela aqui, ó, Leila Galiano. Tudo bem, Leilinha? Tudo bem, Camila. É um prazer estar aqui novamente com você. Que saudade. E para mostrar um projeto top de novo, é isso? É, bem bonito. Leilinha, hoje a gente vai falar de uma casa de 500 metros quadrados que foi feita para uma família muito especial e você foi a profissional escolhida para desenvolver o projeto de interiores. Como é que foi essa experiência? Isso mesmo. O projeto arquitetônico já estava prontinho, aí eles me contrataram para fazer toda a parte de interiores, mas eu comecei desde o início. Como é que foi? Toda a parte de revestimento, toda a parte de materiais que foram usados, a parte de marcenaria elétrica, enfim, tudo. Inclusive toda a decoração foi feita com o meu escritório. Tá, e qual que era o briefing? O que que os clientes te passaram? O que que eles queriam? O que que eles desejavam? É uma família muito querida, é um jovem casal com duas meninas que eu adoro e a intenção deles é sempre ter uma casa. Eu falo sempre porque eu tô fazendo outra casa para eles. Olha isso, já deu tão certo que já tá no segundo projeto. Eles gostam de conforto, é uma casa integrada e que fosse bem prática. Entendi. E vale um destaque importante, né, Leila? Essa entrada de luz natural, a casa é praticamente inteira. Sim, eles substituíram praticamente quase todas as paredes por grandes janelas e portas envidraçadas. Ventilação, luz? Ventilação e luz é uma maravilha na casa, né? Tanto que para isso nós precisamos dar um aconchego usando bastante cortinas, apesar de serem leves, etc., mas para dar aconchego. Hoje a maioria dos clientes buscam muito por projetos que tenham integração total. Sim, sempre. A proposta da cozinha ficou muito legal, né? É, porque lógico, a cozinha integrada com a sala de jantar, com o living, com tudo, quando você dá uma festa ou você recebe gente, a cozinha sempre fica uma baguncinha, né? Mas, é. Então, eu criei umas portas em painéis, em madeira escura, que quando fechadas, né, além dela dar privacidade na cozinha, ela dá um destaque super especial para os dois lustres de cristal que estão na sala de jantar, em cima da mesa de jantar. Nossa, tá tudo bem pensado. É. E aquelas paredes de pedra, né? Ah, então. Eu falei que tem muita parede midraçada ali, né? Mas, tem duas paredes que dão um grande destaque em pedra, madeira. Pé direito altíssimo e fica super sofisticado. Dá um efeito muito legal, né? Dá, sim. Imobiliário, Leila? Bom, o imobiliário, eles gostam de tudo moderno. Então, tanto os sofás, as poltronas, as mesas vão para a linha contemporânea, retas, cores suaves, claras, que é o estilo do casal, né? A brinquedoteca também, eu tô sabendo, fez um sucesso entre as meninas, né? A brinquedoteca é um ponto-chave para elas lá, né? Porque, além de elas receberem as amiguinhas para brincar, é um espaço bem grande e tem de tudo. Tem as fantasias, tem lousa, tem mesinha. Elas podem... Você usou e abusou da criatividade ali, né, Leila? Verdade. Ficou bem aconchegante, divertido. Elas adoram bastante, elas usam muito. Leilinha, a brinquedoteca, ela é bem pertinha do home, né? Que também ficou um show. Sim, ela é bem juntinha do home, tem um sofá também bem aconchegante ali. E interessante que esse home, além dele estar integrado com a brinquedoteca, ele também acaba ficando integrado, quando abrem as portas, com a área externa. E o interessante é que você fez toda essa integração com um piso só, né? Verdade, a casa toda, na área térrea, na vôna romano levigado, é tudo integrado, com o mesmo piso. Ficou muito interessante. E nessa área externa, onde o jardim está maravilhoso, a piscina, ela é integrada com a área gourmet. E eu quero até destacar, a piscina é toda revestida em ijal, que foi escolhida aqui na Estacato. Super parceira. E por sinal, é uma super parceira, que eu adoro os revestimentos, que aqui eu escolho. Eu tenho que destacar também na área externa, que logo na entrada, quando você entra no hall social, você já vê, como nós temos as grandes janelas ali, você vê uma linda jabuticabeira enorme, que forma um lounge com confortáveis bancos de demolição. E é um lugar gostoso, porque a família se reúne para conversar, para descansar, e eles gostam bastante dessa área, que é totalmente descoberta, tá? E na área íntima, Leila, o que foi pensado? Bom, na área íntima, assim que você sobe as escadas, você já se depara com o mezanino, que lá de cima você tem uma visão linda de tudo lá de baixo. E são quatro suítes, todas de um tamanho bem confortável. Falando primeiro do quarto de casal, cada um tem o seu closet, agora o banheiro é utilizado em conjunto para os dois. Certo. Mas a área do quarto é tão grande, que eu fiz um cantinho com uma lareira, e aproveitei e fiz também uma área de escritório. Que legal, tudo dentro do dormitório. É, porque vocês vão reparar como ele é bem grande. Agora, o destaque está no quarto das meninas, né? Ai, está um sonho, né, Leila? É, o quartinho das meninas, eles são integrados, eles se juntam. Um de cada lado, eles se encontram no closet, e aí entram para os banheiros. Os banheiros são a coisinha mais linda, porque nós usamos um revestimento, uns tons clarinhos, de grandes tamanhos, mas tudo branquinho, clarinho, neutro. Para dar destaque depois, na marcenaria, rosa chiclete. Nossa, e a reação das meninas? Elas adoram. Tem banheira, é um lugar que ficou um show. Um projeto prático, confortável, e o principal, né? Todo ligado à sustentabilidade. Ah, sim, a sustentabilidade tem que estar sempre presente. E nós podemos destacar nessa casa as clarabóias em todos os banheiros, inclusive no closet das meninas, tem uma iluminação natural muito agradável. Na rouparia também, que tem um espaço bem grande que nós fizemos para a rouparia, também tem uma clarabóia. Fizemos a cisterna para receber água de chuva. Enfim, a sustentabilidade tem que estar sempre presente. Não dá para pensar em projetar sem isso, né, Leila? Você vê a claridade natural, a ventilação, tudo isso é importante, né? E uma família feliz que é o melhor resultado, né? Bom, isso é verdade. Eles estão tão felizes que estamos construindo uma nova casa. Olha aí. Então, foi um prazer fazer essa casa, e foi um prazer estar aqui com vocês, podendo mostrar esse trabalho tão lindo. O prazer é todo nosso de você trazer projetos tão lindos como esse aqui no Aquideias, e nós estamos sempre aqui com você, tá bom? Muito obrigada, Leila. Obrigada, Arquideias. Obrigada, Camila. Prazer em revê-la, viu? Igualmente. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri